Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um spoiler de mais um nosso produto de lançamento. Sabe aquele suporte que você já usa com a pasta Innova e a pasta Isoflex? A Isoflex desenvolveu mais uma versão na linha magnética. Facilidade para alterar o local fixado. Aplicação em diversas superfícies metálicas. Possui alta fixação com imã ultra aderente. Sua capa super soft protege a superfície fixada. Aplicação em diversos.